Olá, para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Blumenau 88,7, começando mais um episódio do ConectaPan. Você sabe que aqui no ConectaPan a gente sempre traz assuntos de interesse, e claro, a gente vai falar sobre isso também, que é o início do ano letivo 2024. As escolas da rede municipal, da rede estadual, já voltaram com o ano letivo 2024, as universidades também estão voltando nas próximas semanas, e para isso vamos falar com o diretor da UniaSelv aqui de Blumenau, Pablo de Souza, que vai falar tudo sobre esse universo da UniaSelv, UniaSelv que está inovando esse ano, trazendo novos cursos, ofertas na demanda tecnológica também, tudo isso para aprimorar a experiência do estudante que busca fazer uma graduação junto à UniaSelv. Pablo, muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite, vamos falar sobre a UniaSelv, né? Obrigado, 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 agradeço muito de estar aqui junto com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a UniaSelv, sobre aqui em Blumenau, nossos planos, estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Muito bem, as aulas na UniaSelv começam em breve, né? Começam ainda nesse mês de fevereiro. Começam, elas retornam a partir do dia 19, tanto presencial, flags, semi-presencial, elas retornam todo o mesmo período. Certo, e imagino que a expectativa também deve estar lá no alto, né? Para receber os novos estudantes, ou outros também que já vão avançando de semestre, né? A expectativa é sempre muito alta. Muito, principalmente a nossa expectativa, porque a gente está fazendo toda uma reforma de identidade visual, toda uma mudança de ambientes, até mesmo de setores, para que a gente possa melhorar os nossos atendimentos e trazer essa flexidade de agilizar o nosso fluxo e a gente está muito ansioso para esse retorno aí. Certo, e tem novidades também, né? Os estudantes que chegam na UniaSelv vão encontrar novidades. O primeiro que eu sei é novos cursos que a UniaSelv Blumenau está ofertando, junto com tecnologias também que vão aprimorar a experiência do estudante. Nós estamos com vários formatos novos, principalmente muito mais voltados a essa tecnologia utilizada. A especialidade da UniaSelv é essa tecnologia para a educação e com certeza os alunos vão encontrar muitas coisas novas, inclusive de laboratórios virtuais, de materiais novos, uma adaptação, vai ser muito bacana isso aí. E a identidade visual nova também está chegando para fortalecer ainda mais a marca UniaSelv, que já é consolidada em todo o Brasil e aqui em Blumenau também, né? Isso mesmo, e quando eu falo até a identidade visual, é justamente a parte do ambiente da nossa estrutura, onde ficou durante muitos anos sem uma alteração. Hoje nós estamos deixando até uma universidade mais viva, com pinturas, orações e tudo mais, para que o aluno e tantos nossos colaboradores se sintam literalmente em casa chegando. E a estrutura física de vocês aqui em Blumenau fica localizada onde? Hoje nós estamos na rua Pedro Zimel, 385, ali junto com o Vale do Shopping, no condomínio. São 25 mil metros quadrados de construção, onde todos os nossos laboratórios, eles são próprios, toda a estrutura. Inclusive até esse ano, o ano passado, 2023, nós fizemos a inauguração do novo bloco da saúde, que são quatro andares de novas clínicas e atendimento, para que a gente possa trazer melhorias para os nossos alunos. A UniaSelv tem vários diferenciais, mas acredito que um dos diferenciais da UniaSelv, que inclusive a gente estava comentando em off, que a UniaSelv foi uma das pioneiras na modalidade EAD, na modalidade do ensino à distância, que inclusive se fortaleceu com a pandemia. A gente tinha uma demanda para o EAD antes da pandemia e mudou, acredito eu, que aumentou muito depois da pandemia. Então a UniaSelv também se destaca com o EAD. Quais são as modalidades de ensino que vocês oferecem, além do EAD também ali na UniaSelv? Hoje nós temos o semipresencial, que é os encontros uma vez por semana com acompanhamento de doutor. Nós temos o flex curso, que também é, as aulas são onlines, onde você realiza uma prova só presencial. E aí nós temos a graduação presencial, que aí são 21 cursos que são autorizados com a UniaSelv. E você comentou da pandemia, sim, a gente teve um crescimento muito grande do EAD, mas agora, assando, o nosso presencial também vem muito forte referente a isso, principalmente esse ano 2024, as pessoas já estão dando essa tomada para quem tem preferência. Então a gente atende todos os públicos aí. Acredito que essa escolha entre o EAD e o presencial é uma particularidade de cada pessoa. Tem pessoas que preferem o EAD pela comodidade ou até por falta de tempo, disponibilidade de estar indo até a unidade física, mas tem aquelas pessoas que gostam do ensino um pouco mais tradicional, o ensino mais presencial. Eu, por exemplo, eu prefiro o ensino presencial. Se eu tenho a opção de ir até a universidade, eu prefiro estar indo até a universidade. E como é que estão em relação a números? O EAD hoje se sobressai em cima do presencial ou o presencial ainda domina a área de ensino na UniaSelv? Hoje a gente precisa ser honesto que ainda o EAD é um grande, grande forte, mas as nossas expectativas com o presencial é muito boa até. Teve as mudanças próprias de bolsas do governo agora, voltada a parte do presencial. Então o nosso grande objetivo é esse, a gente atender todos os públicos, aquele que gosta do online, aquele que tem o presencial, aquele que tem a ação. Então ambos estão crescendo muito esse ano. Pablo, tu comentou sobre bolsas, né? Acho que isso é um grande brilho nos olhos de qualquer estudante que busca uma graduação, né? Bolsas de estudo. E aí, quais são os tipos de bolsas que a UniaSelv oferece hoje em dia para os estudantes? Nós temos próprio a bolsa de inscrição. Hoje, por exemplo, neste mês a gente está com 60% de desconto no presencial. Então, justamente para trazer essa facilidade para o acadêmico, são as bolsas governamentais como o ProUni. Saiu a primeira chamada, saiu a primeira chamada agora. Legal. A gente tem mais de 50 alunos que foram pré-aprovados já nessa bolsa. E tem a bolsa do governo do estado, que antes tinha a Unidu e agora vai virar o Fundes. Essa não liberou o edital ainda, mas com certeza agora, durante essa semana, o governo já vai dar autorização, que é aí um grande volume também de bolsas que vem com a parte do governo do estado. Fundes, o artigo 171, alguma coisa assim, né? Isso mesmo, isso mesmo. Antes tinha o artigo 170 e o artigo 171, agora vai ser o artigo 171, que é o de pesquisa, que aí o aluno pode fazer. O artigo 170, se não me engano, era do Unidu, né? De extensão, isso. Do Unidu, que já não existe mais. Aí foi uma determinação própria do governo, aonde ele parou o Unidu e mudou para o Fundes, que somos nós. Aí tem a universidade gratuita, ela é para o sistema CAF, aí o Unicef não entra nessa, a Unicef tem o Fundes. Legal. Então são várias modalidades de bolsa, tanto do governo, quanto do governo federal também, através do ProUni, que saiu a chamada recentemente, e também, claro, os atrativos que a própria Unicef oferece para o estudante no ato da matrícula, né? 60%? Hoje nós estamos com uma promoção de 60%, então a gente faz várias promoções diferentes, e 60% é para o presencial. Presencial. O presencial. A gente faz várias promoções diferentes, assim como do EAD, do presencial, então, quem quiser estudar, pode procurar a Unicef, que com certeza a gente vai encontrar a melhor forma possível para você iniciar e terminar os seus estudos. Bacana. Pablo, um dos pontos fortes também da Unicef é a relação com a tecnologia. A gente sabe que hoje a tecnologia é um ponto fundamental para desenvolver o aprendizado do estudante. Então, como que vocês associam a tecnologia com o ambiente de aprendizado? Na Unicef, essa unção é fundamental. Com certeza. Tanto que a especialidade da Unicef é a tecnologia. Ela foi a pioneira do semipresencial, que você já comentou, sobre os modelos, as aulas, e dentro dessa estrutura, a Unicef tem uns laboratórios, são muitos legais, onde que a pessoa pode fazer o dia a dia, assim como nós estamos aqui no estúdio, ele pode ter um estúdio online, onde que ele vai ter todo o aprendizado, então, os alunos próprios de enfermagem, de administração, de contabilidade, eles aprendem o dia a dia, até mesmo no online. E essa tecnologia, essa abertura de laboratórios, ele é fundamental. Então, na Unicef, o aluno aprende tanto na prática, quanto na parte da prática online, usando a tecnologia, e o acompanhamento dos professores, que são todos especialistas e doutorados. Muito bem. Estava acessando o site aqui da Unicef, o portal.unicef.com.br. Ali, a pessoa pode ter mais informações, mas a Unicef aqui de Blumenau também tem outros canais, que podem estar entrando em contato. Tem, 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 principalmente o nosso Instagram, o arroba unicef.blumenau, ali nós temos divulgações de todos os cursos, inclusive tem vídeos dos nossos professores, da parte administrativa, para a gente mostrar as pessoas que estão envolvidas nessa Unicef Blumenau, porque hoje, principalmente, a gente tem várias pessoas envolvidas, são 243 colaboradores, que são envolvidas entre os professores administrativos, aqui em Blumenau, entre professores, tutores, pessoal do administrativo. Então, a gente tem um legado muito grande de profissionais, e é isso que a gente quer, principalmente com as redes sociais, mostrar o nosso dia a dia, para que o aluno se sinta confortável em estar em toda essa mudança junto com a Unicef Blumenau. Então, nas plataformas digitais aqui, acessa o ambiente virtual, que é para o estudante que opta pelo Flex ou pelo EAD, mas vocês também têm aplicativo? Nós temos o Léo APP. O Léo APP é o que os alunos utilizam para frequentar as aulas, para ver os materiais de estudo, livro digital, todas as disciplinas têm o vídeo de um professor explicando, tendo material, e os próprios laboratórios virtuais. Então, nesse ponto, a Unicef Blumenau facilita muito, porque você pode acessar em qualquer momento, em qualquer horário, essa flexibilidade para você poder estudar. E, referente aos cursos presenciais aqui na Unicef Blumenau, quais são os cursos mais procurados nesse sentido? Nós temos de todas as áreas, são 21 cursos que nós temos do presencial. Claro que os principais são psicologia, direito, fisioterapia, nutrição, toda a parte da odontologia que a gente ingressou o ano passado, forte, e também a parte dos cursos de gestão, assim como administração, contabilidade, publicidade e propaganda, que nós temos todos os laboratórios do sistema de informação, e agora essa parte da tecnologia, que a gente vem muito forte também na parte do TI, com o sistema de informação, engenharia de software, e todas as engenharias também, civil, toda a parte do presencial. Certo. O mundo está sempre evoluindo, né, Pablo? O mundo está sempre evoluindo. Então, como é que vocês adaptam as metodologias de ensino para estar sempre atualizado, junto com o mercado de trabalho, nos cursos da Unicef? A Unicef sempre faz um estudo para ver qual é a melhor, o que o público, o que o aluno ele prefere, ele tem uma ação. Inclusive, agora a gente vem com um modelo novo, do modelo híbrido, na parte do presencial, para que justamente trazer essa flexibilidade, para que a pessoa possa estar estudando, e também e que o aluno possa criar, ter experiências na parte práticas de criações de laboratórios. Então, assim, a Unicef busca muito referente a isso, trazer a tecnologia junto com a parte dos estudos, e também abrir o mercado para todas as pessoas, pensando em todos os públicos que tem, por isso que tem uma facilidade muito maior para a pessoa ingressar. E qual é o diferencial de ser um estudante da Unicef? Assim, na sua visão, qual é a principal diferença de sair com o diploma da Unicef? A Unicef, ela é reconhecida mundialmente, ela já tem um nome, gente, e você ter um diploma da Unicef, ela é fundamental, porque a pessoa já vai saber que você vai sair preparado para o mercado de trabalho. Com certeza. Nós olhamos em todas as partes, tanto olhando para a parte do aluno, olhar, ter a prática, como também na parte interna, na parte de gestão, de conhecimento e todas as informações. Inclusive, tanto nas aprovações de OBE, de conselhos que fazem as profissões de prova, o CRC de contabilidade, a Unicef foi uma que mais aprovou alunos em porcentagem, comparando inclusive em porcentagem, os alunos da Unicef ficou à frente do estado de Santa Catarina em questões de aprovação. Então, isso de fato, o aluno que quer aprender, a Unicef é o melhor caminho que a gente pode trazer. Com certeza. Pabllo, só vamos explicar um pouquinho a diferença ali entre o EAD e o presencial. Obviamente, a diferença, além de ser à distância, mas o que acredito que muitas pessoas não sabem, é a dúvida de muitas pessoas, é como realmente funciona o ensino EAD, o ensino híbrido, o flexível ali. Se a pessoa precisa ir em algum determinado dia até a unidade física para realizar alguma prova, se a pessoa fica à vontade para fazer online e pode ir até a universidade quando quiser, como é que funciona essa questão do EAD, flex ou híbrido? Então, vamos lá. Deixa eu explicar as três etapas. Primeiro, é o flex curso. O flex curso, as aulas, elas são online pelo Teams, onde o professor vai estar uma vez por semana disponível para fazer todo o ensinamento, passar todo o conhecimento. As tuas provas, a primeira, a segunda, ela é online. E uma prova você vai agendar para fazer presencial dentro da unidade, porque é uma realização do MEC e é obrigatório. O semipresencial, os teus encontros também são semanais, mas aí é presencial no centro universitário, onde vês as suas aulas online, ela é presencial. E todas as provas, elas são com o tutor da turma que faz esse acompanhamento. E o presencial, aí é todos os encontros presencial, onde que tem dias da semana, principalmente com esse modelo de híbrido. Então, vai ter dias que eles têm tanto do formato online, para questões de práticas, treinamentos, é todo o agendado, mas aí ela é voltada completamente para o presencial. Pablo, atualmente a duração de um curso, a duração média de um curso é cerca de quatro anos, né? Quatro, cinco anos. Quatro, cinco anos. Temos mais outros ali que ficam na média de quatro anos. Mas optando hoje em dia pelo ensino EAD, o ensino flexível, tem alguma diferença nesse tempo de formação ou permanece ainda? Não, é todo o mesmo modelo. Inclusive, a Unicef, justamente por conta desse desenho, desse formato, ela traz muita facilidade para a questão do aluno e tem muita discussão sobre presos de diploma, presencial. Exatamente, presos do diploma é um ponto bastante importante, né? Ele é o mesmo, ele é o mesmo, ele é o mesmo, ele é o mesmo, mesmo a gente não sente diferente. A grande diferença é que hoje, inclusive, isso são as pesquisas que comentam, que a pessoa tendo um diploma, automaticamente ela tem um aumento salarial e o mercado de trabalho se abre. Então, a oportunidade a pessoa precisa é estudar. Precisa estar com todo conhecimento. A iniciativa tem que partir da pessoa, né? E atrás. Pablo, eu sou um estudante, né? Quero buscar, ou pelo menos quero chegar até a Unicef e começar um curso. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, você pode nos chamar nas redes sociais, nos procurar, inclusive a gente estava falando sobre o Instagram, você pode procurar lá, arroba unicef.blumenau. Quando você acessar lá, você já vai ter um link, aonde tem todos os contatos de atendimento, desde o suporte acadêmico, atendimento das clínicas e também o telefone comercial para dar de suporte. Todo procedimento, nós da Unicef, nós queremos trazer facilidade para a pessoa. Então, ah, eu quero fazer uma inscrição, mas eu não consigo ir pessoalmente nesse momento. Não tem problema não. Todo procedimento a gente consegue realizar de uma forma online, inclusive com aprovação dos seus documentos, através do Léo APP, fazendo toda a parte documental para facilitar a vida das pessoas. Olha só, até a matrícula então pode ser feita pelo aplicativo, né? Tudo pelo celular. Isso que, claro, eleva mais uma vez aquele ponto de que a Unicef é pioneira no sentido da tecnologia também dentro das universidades, né? Vamos lá. Se eu sou um estudante do ensino médio, quero ingressar na universidade logo no próximo ano, eu posso conhecer a Unicef? Posso visitar a estrutura para saber qual é as possibilidades que vocês oferecem para enfim efetivar minha matrícula? Pode e estão extremamente convidados a todos conhecerem a estrutura da Unicef. Inclusive nós temos os coordenadores dos cursos que estarão lá para receber tudo o pessoal, para mostrar. Nós já tivemos visitas de colégios, inclusive, para conhecer toda a parte, conhecer na prática aqueles materiais que é o de estudo. Nós temos mais de 100 laboratórios que são utilizados. Desde o ambiente de arquitetura, de engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, todos nós somos muito bem preparados para a gente conseguir fazer. Então, assim, o convite está mais do que feito. Se você quiser, chega direto na Unicef do Blumenau que a gente vai ter um prazer muito grande de receber e mostrar toda a nossa estrutura. Bacana. Fábio, a gente comentou sobre o ensino médio, né? A gente comentou sobre os estudantes do ensino médio. Mas hoje em dia, tem idade para começar uma faculdade? As pessoas necessariamente precisam começar logo ali que saem do ensino médio? Como é que fica essa questão? Curiosamente, falando, a nossa faixa de idade com a Unicef, ela acaba sendo um público mais velho. Então, isso é uma questão de que a gente vem procurando muito. Isso eu estou falando da Unicef do Blumenau. Quando a gente olha no cenário total, o jovem já sai para fazer a matrícula. E é isso que a gente quer mostrar também, que o jovem pode terminar o ensino médio e já ingressar a possibilidade de estar aí, de ter esse conhecimento, de ter essa cultura. Inclusive, aos jovens, a gente faz esse convite. Se você está em dúvida de qual curso vou ingressar, terminando agora o terceiro ano, como que eu vou fazer o terceiro ano, agora, aqui eu coloco, inclusive, os nossos coordenadores à disposição para poder conversar um pouquinho com eles. Inclusive, lá no nosso Instagram tem um bate-papo com os coordenadores, onde eles estão gravando vídeos para falar sobre o mercado de trabalho. As possibilidades. Inclusive, o último que a gente rodou agora foi da coordenadora, da Bruna, falando sobre biomedicina. Biomedicina. E lá, inclusive, ela cita que são 33 funções diferentes que você pode fazer tendo a formação biomédico, com a questão de biomedicina. Poxa, que legal. Estou acessando aqui. Isso a gente consegue ter toda uma estrutura e um conhecimento junto com os professores e os coordenadores. Inclusive, ali no Instagram de vocês, no unicelv.blumenau, você tem nos destaques os cursos. Os cursos estão destacados aqui. Isso, isso. Os stories estão também daquilo de administração, engenharia civil, engenharia mecânica, enfermagem, ciência da computação também, que é um curso que sempre esteve em alta, mas agora muito mais com a área das tecnologias, com inteligência artificial que está chegando por aí. Então, você também oferece curso de ciência da computação. E até porque a nossa região aqui é um campo tecnológico, né? Um colo tecnológico bem forte. Então, tanto engenharia de software, que a gente... Esse é novíssimo. A gente abriu agora, no ano, a gente ganhou autorização. Então, justamente isso, trabalhar com a parte da tecnologia e funções laboratórias. Aí, estou vendo aqui também ciências contábeis, fisioterapia, tem arquitetura e urbanismo, nutrição, educação, educação física, psicologia, direito, enfim, uma infinidade de cursos, né? Não sei. E hoje, a Unicef Plumenau, nós somos mais de... São praticamente sete mil alunos que nós temos. Sete mil alunos. Nossa base. Entre todos os modalidades. Isso, somando todas as modalidades. E somente não tem assistência a esses números do somente o EAD, somente o presencial, só para a gente ter uma noção, são sete mil alunos total, né? As que optam pelo EAD e que optam pelo presencial. Hoje, eu vou dizer para vocês que na nossa estrutura, nós somos praticamente 60, 40, 60 do EAD e 40% do presencial. Já teve uma distância bem maior. Imagina, acredito, eu não sei se a gente da pandemia, né? Isso, exatamente. Ali foi impactante essa mudança, até porque foi um impacto para todos, né? Foi um impacto global, né? De como que vai ser, de como que... porque ainda chegou um ano e aí continuou no mesmo processo. Então, como todas as empresas tiveram que fazer uma mudança, a educação também teve uma mudança. E por isso que a Unicef, ela abrange isso e a gente está sentindo essa chegada própria do presencial junto com o EAD. Legal. Unicef, então, aqui em Blumenau, né? Hoje, matrículas com até 60% de desconto. Programa de bolsa também do governo federal e governo estadual, né? Isso aí. Isso mesmo. Nós temos... Isso são os editais que são abertos. Mas a pessoa pode... Qualquer dúvida pode nos chamar lá que a gente vai estar em portidão para conseguir auxiliar. Pabllo, uma dúvida. As universidades geralmente têm um período de matrículas, né? Início do ano, metade do ano, em relação ao semestre. Eu tenho um período para fazer matrícula na Unia Selv? Do presencial, sim. Nós temos até o próximo... Isso, nós temos até o próximo mês, que são o edital de captação. Então, é para você que quer estudar, o momento é agora. É agora que a gente tem... Tá, tem o tempo, então, para fazer as inscrições. É isso. E como é presencial, né? Até pelas limitações físicas, acredito que também as vagas são limitadas. Ele tem um teto, sempre por causa da nossa capacidade, porque a gente precisa ter a noção. Mas fica tranquilo que a gente tem capacidade para mais de 10 mil alunos na sua edição de estrutura. Poxa. E para o EAD? Tem um período certo para matrículas? A matrícula você pode fazer em qualquer momento, questões do EAD, e são questões de editais diferentes. Mas ainda também tem mais de um mês de captação. Mas aproveita agora, porque as aulas vão iniciar. Então, você já consegue... Já pega o ritmo, né? Já pegar desde o início e fazer tudo isso. Pabllo, obrigado. Só reforça mais uma vez as formas de contato, a localização de vocês aqui em Blumenau também, caso queira fazer uma visitação, conversar com algum coordenador de algum curso, né? Enfim, dá um panorama geral aí de como um aluno que está saindo agora do ensino médio, ou aquela pessoa que já saiu e deseja ingressar agora numa graduação, pode estar fazendo para chegar até vocês. O mais rápido que vocês podem fazer é o próprio acessar o nosso Instagram, arroba uniaself.blumenau. Lá você vai ter um link na nossa... Onde tem todos os contatos de suporte. O famoso link na Bíblia. Exatamente. Tem todos os contatos, onde você clicando ali, automaticamente, já vai jogar você para os nossos atendimentos. E também você pode conhecer toda a nossa estrutura na rua Pedro Zimmermann, 385, no Salto do Norte. Muito bem. Obrigado, Pabllo, por aceitar o nosso convite para falar sobre esse universo UniaSelv. Pioneiro na tecnologia, que está inovando sempre. Tudo isso pensando na graduação, pensando lá no futuro dos estudantes que optam por escolher a UniaSelv. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. E coloco sempre à disposição para a gente estar aí batendo papo. Muito bem. Esse foi mais um episódio aqui do ConectaPan. Conversamos com o Pabllo. Pabllo, ele que é diretor da UniaSelv aqui de Blumenau, que comentou sobre a graduação na UniaSelv aqui de Blumenau, entre várias modalidades. Agora as inscrições com até 60% de desconto. Tem bolsas do governo federal, também tem bolsas do governo estadual. Tudo isso para você que está pensando na sua graduação na UniaSelv aqui de Blumenau. Eu sou o Gabriel Langaro e acompanhe o ConectaPan em todas as redes sociais, no YouTube, no Instagram e também no TikTok. Até a próxima. Tchau. Tchau.